Muita área verde, sem contar esse espaço maravilhoso que é a Academia Hora Livre, é o que você tem aqui em Pradópolis, no Parque dos Pássaros 2, sempre com condições exclusivas e facilidade, né Fernando? Pois é, últimos lotes à venda, a partir de 250 metros quadrados, uma pequena entrada, longo prazo para você pagar, não perca a oportunidade. Parque dos Pássaros 2, aqui em Pradópolis, realização R.O. Urbanismo e Sansara Construtora. Vem!